Hoje é dia de festa, vamos comemorar Com a galinha pintadinha, vamos dançar Pintinho amarelinho, vem pra brincar E a borboletinha vai nos encantar É dia das crianças, vamos celebrar Com risadas e jogos, vamos nos alegrar Galinha pintadinha, sempre a nos guiar Neste dia especial, vamos nos abraçar O galo Carijó canta com emoção A pinta e o galo animam a canção Com amigos reunidos, tudo é diversão Neste dia das crianças, só felicidade no coração É dia das crianças, vamos celebrar Com risadas e jogos, vamos nos alegrar Galinha pintadinha, sempre a nos guiar Neste dia especial, vamos nos abraçar Com balões e doces, tudo a brilhar Com a turma da galinha, vamos festejar Dançando e sorrindo, alegria está no ar Neste dia das crianças, é hora de amar É dia das crianças, vamos celebrar Com risadas e jogos, vamos nos alegrar Galinha pintadinha, sempre a nos guiar Neste dia especial, vamos nos abraçar Feliz dia das crianças, a festa vai começar Com a galinha e animos, vamos nos alegrar Cantando e dançando, juntos em união Neste dia mágico, é pura emoção Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal Para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima